Fala aí meu querido, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. É um enorme prazer ter você nesse vídeo. Aqui vou lhe dar uma dica muito bacana no seu improviso. E principalmente você trabalhar com palhetada hídrica. Então lá, a primeira ideia é você groovar com a sua pentatônica de lá menor com sétimo, certo? Você pode achar vários backing tracks na internet. Aqui, então, vamos nessa? Quando eu estou improvisando, eu sempre fico ligado no time. Olha. A nuance será sempre no começo do compasso. Você vai utilizar esse fragmento. Seria na corda número 2, 8. Na corda número 4, 7 e 5. E, na corda número 2, você vai puxar com o seu dedo anelar, certo? Será uma palhetada ilícita, veja só. E esse será o movimento rítmico. Então, nós vamos improvisar um pouco com a pentatônica e utilizar esse fragmento. Beleza? Vamos nessa! Vamos lá! Vamos lá! Beleza? Essa foi uma dica muito simples, mas, porém, vai te ajudar muito no tempo, no groove e utilizar já essa técnica de palhetada aí. E é isso aí! Nos vemos em uma próxima oportunidade! Tchau! Tchau! Tchau!